E aí, tudo bem? Alexandre, eu quero mais uma vez com você. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a logística, porque eu acredito que a logística no nosso país, ela foi tema já de um nugget que eu soltei, né? Pílula, chamem como quiser aí o vídeo de um minuto que eu soltei no meu feed do Instagram, tá? É um tema muito preocupante, porque em 2018, ele se mostrou desde o começo do ano um grande gargalo dentro do mundo online, tá? Começou com problemas que nós tivemos no mercado livre, aí as mudanças todas que até agora eles não acertaram a mão e eles e nós estamos pagando essa conta e tá doendo legal, porque tem muita categoria que as vendas despencaram, então isso é fruto dessa mudança. Logo em seguida, o correio com R$70 taxando, né? Os produtos acima de 70 centímetros com R$79, tipo, acabando com a possibilidade de você trabalhar com produtos acima de 70 centímetros junto ao correio, tá certo? Querendo ficar só com o filé mesmo. E se a gente for analisar como empresa, eles podem ter a razão deles ou não, tá? Mas eu acredito que eles fizeram a conta e é bem melhor você trabalhar com coisa pequenininha e mandar bala, né? Nós tivemos mudanças até no fulfillment do mercado livre, aceitando produtos até 58 centímetros somente, tá? E todo mundo começou a olhar e deparar com situações muito boas em outros marketplaces, como a B2W, incentivando o frete e fazendo com que as pessoas fossem pra cima disso. E ao mesmo tempo nós começamos a ver todo mundo falar sobre fulfillment, sobre trabalhar com o seu produto, o seu estoque, a sua parte logística, empregada em outro lugar, né? Estando em outro lugar, sem que você precise estar presente. E eu senti muito isso, porque hoje minha operação roda 100% dentro de fulfillment. Então, com isso, eu tive mais liberdade no meu dia a dia, nesse final de ano, por exemplo, eu consegui sentir isso. E ao mesmo tempo proporcionou com que eu tivesse mais presente com vocês no canal. Eu acredito que é um dos grandes futuros aí que a gente tem. É um momento de adaptação, né? Quando você vai pra um fulfillment, é complicado no começo, porque você tem que se adequar. As regras são as regras também do fulfillment, embora muitos são aliáveis aí, e você consegue ir tocando isso. Mas as regras são as regras do fulfillment, não tem como ser aquela correria, o produto chegou hoje, ele vai sair hoje, e esse produto tem que dar entrada, ele tem que ser contabilizado, ele tem que ser endereçado, e depois ele passa a dar saída, tá? Mas eu acredito que é uma evolução, uma evolução que vai vir no mercado aí, e já sendo possível pra pequenos e médios, a gente tem hoje a Soul Log aí da Edilene, foi escolhida como uma das mulheres mais influentes da logística pela e-commerce Brasil, né? Vem fazendo um trabalho, é muito legal hoje, então se você quiser conhecer a Soul Log é muito bacana, tá? Mas eu me deparei com uma outra situação também, dentro dos marketplaces, porque enquanto eu só olhava pro ambiente de produtos pequenos, né? Dentro dos marketplaces, e aí sim, pô, o Mercado Livre tirou essa categoria, a B2W não tirou, isso aqui tá decolando na B2W, frete de R$9,90, eu peguei em uma das minhas mentorias produtos grandes, né? Mentorias são, as mentorias que eu faço, eu fico presencialmente, na sua maioria, dentro das empresas, né? Dentro da empresa de alguém, e a gente passa o dia ali, depois tem os acompanhamentos, mas eu vi uma situação de produtos acima de 30 quilos, tá? Pros marketplaces, e eu deparei com uma, todo mundo tá despreparado, e aí não tem um marketplace bem preparado pra isso, tá certo? Por quê? Porque hoje os marketplaces exigem cotação em milissegundos, e mesmo que o seu hub integre com uma empresa, um gateway de cotação como a Frenet, às vezes ela não consegue responder esse frete direto pro marketplace. E aí sim, a Frenet atende muito bem todos os e-commerce, porque você consegue cotar direto na Frenet e responder no seu e-commerce de forma muito rápida, mas quando você vai bater e responder direto, você encontra um problema. Aí você até encontra alguns hubs preparados pra estar integrados com a Frenet, mas com um custo altíssimo. Você tem outras possibilidades, como o Intellipost, um custo muito alto pra fazer. E no meu ver, todos os marketplaces, aí eu tô colocando todos na lista, tá certo? Sou amigo de praticamente todos, mas tô colocando todos na lista, não estão pensando em produtos acima de 30 quilos. Não estão preparados pra produtos acima de 30 quilos, e eu não compreendo o motivo, tá? Você tendo uma possibilidade, como o melhor envio pra integração, e uma Frenet pra integração, por exemplo, que rodam de formas distintas, onde o melhor envio roda com um contrato próprio junto às transportadoras, e você não precisa ter o seu contrato, e a Frenet roda com contratos seus mesmo, mas com mais de 200 transportadoras integradas pra poder dar uma cotação de frete melhor pra qualquer lugar do Brasil, e os marketplaces não têm integração direto com eles. Então você fica preso a trabalhar com tabela, e quando a gente trabalha com tabela, marketplace, você perde e a gente perde, porque o frete não fica muito bom, tá? Não tenho como entregar um frete muito bom, porque às vezes a minha transportadora, ela é muito boa pra uma cidade, pra cidade vizinha ela já fica cara, eu teria que usar outra transportadora. Na média da tabela, você vai ficar meia boca, aquele frete pra você não errar, porque nós não temos colchãozinho de dinheiro aí pra ficar abraçando prejuízo de frete, né? Então o que eu tenho orientado, e o que eu acho que vocês podem fazer enquanto isso, embora eu vá brigar muito por causa disso, tá? Eu sofri na pele, a gente passou quase oito horas tentando buscar uma solução de software pra que esse mentorado pudesse trabalhar nos marketplaces com a cotação o melhor possível, nós achamos soluções paliativas, não achamos soluções definitivas, tá certo? Então esse ano eu vou brigar muito, encher muito o saco pra que eles olhem pra isso, tá? Porque é uma categoria de ticket médio extremamente alto, é uma categoria muito boa pra nós e pros marketplaces, né? Vamos falar assim, nós como vendedores que trabalhamos com isso, sofremos e vendemos demais, tá? Não é o meu caso, quando eu digo nós, eu tô dizendo eu e vocês, porque eu acabo me solidarizando por isso, quando a gente tem uma perda de venda por causa de não pensar nesse operacional, não pensar nesse modelo de cotação, sei lá, fechar um pouco o modelo de frete e acabar não pensando no que pode estar sendo perdido, tá? Então eu vou brigar muito por causa disso, mas uma solução paliativa que a gente tem encontrado é sim fazer um levantamento das suas vendas pra regiões e cidades que você mais vende, buscar condições melhor possível imaginária de frete e transportadoras pra essas cidades e trabalhar com preços padrões, dependendo do seu ticket médio, embutindo parte desse frete. E aí você fica com frete barato pras outras regiões. Então digamos que você embuta um frete grátis pra sua região sudeste, onde você está, se for o caso, e você consegue ter um frete muito próximo pra outras regiões, tendo que cobrar às vezes mais 20, 30 reais pra esse produto ir pro Nordeste. Porque você já embutiu parte do valor dentro do seu produto de ticket médio, que você tem um ticket médio legal, tá certo? Então, infelizmente, essa é a solução paliativa, mas não é a melhor solução. Vamos lutar em 2019, eu e você, né? Quando a gente fala com o vendedor, a maioria dos vendedores não se mexem. Então depois tem gente que fica brava por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo ou outro. Mas na hora de se mexer também parece bicho preguiça e não se mexe. Então se você quer mudar a tua situação, você também tem que cobrar os Marketplace pra que isso aconteça. Não me afeta em nada hoje, tá? Mas sim, eu quero estar junto contigo pra que os Marketplace estejam preparados pra 2019 de forma logística pra que nós possamos vender melhor. Tá certo? Então, um grande abraço, conta comigo, vamos que vamos, pensa na logística, senão ela te derruba. Valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui. Tchau. Tchau. Tchau.